Olá, olá amigos! Uma pesquisa de 2016, realizada pelo Ibope, mostrava que 46% dos brasileiros eram favoráveis à pena de morte. Eu particularmente me encontro nos 54% contrários à pena de morte. Com o adensamento da violência pelo país, existe uma chance desse número de pessoas favoráveis ter aumentado. Pois bem, se algo desse tipo fosse aprovado no Brasil, é fato que a morte seria regulamentada por lei. Assim, não caberia, como não cabe hoje, qualquer ação do Estado para atentar contra a vida de cidadãos, mesmo que criminosos. A exceção são as ações de legítima defesa, os conflitos. Estranhamente, um juiz do Rio de Janeiro revogou a prisão de policiais que notadamente executaram traficantes no Rio de Janeiro. Seus argumentos mostram que ouviu o clamor das ruas e que a magistratura precisa se atualizar. Longe aqui de defender os bandidos. O que defendo aqui é a lei, o Estado de Direito. Se quer ouvir o clamor das ruas, vou deixar então uma dica genial para o magistrado. Largue a toga. A sua vocação não é essa. E se candidate a deputado federal? Vá brigar na Câmara dos Deputados para aprovar a pena de morte que o senhor parece defender. Juiz nenhum está acima da lei. Avança, democracia. Avança. Avança, democracia. Obrigado.